Isso é o que pode fazer de melhor! Tinha que perguntar. Isso é o que posso fazer de melhor. É exatamente o que eu queria. Todos vocês contra todos de mim. Como vocês ainda esperam me impedir? Como o velhinho disse? Juntos. Juntos em matemática. Talvez emlusões e já brincar. Me ensina para todos. Ele não vai descer. Quero! Verão! A gente se está ligando. A gente está ligando. O que é isso? O que é isso? Sabem, avaliando a perspectiva...